A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essas, pela vez mais, vão se incluir mais. Quer dizer, essa primeira fase tem 15. Tem 15. Estão a ser formados. Estão a ser formados. Quando ele começou essa atividade? Essa atividade começou... Foi na semana passada. Mais ou menos na data. A data foi no dia... No dia V... No dia Vinte. Terminou no dia Vinte. Preparada a equipe para o seu treinamento. Enquanto esses foram formados, eles vão criando os grupos a nível da comunidade, para explicar a Filipe de Agudeira, como a formação da agricultura. que são capacitados lá. Os botéis são capacitados em termos do que? São capacitados em termos do que? São capacitados em termos do que? É uma capacitação simples. de ser explicado como é que podem ter uma chama. Como poder ter as máquinas. E neste momento, está a avançar os primeiros grupos. Neste momento, estou a falar, que me referia a cada quatro administrativos. São formados. Cinco, cinco, cinco. Neste momento temos 15. da primeira fase. Os munícipes, os postos de agricultura estão a ser informados. Essa atividade começou na semana passada. No dia Vinte. Vinte a vinte e nove. Terminou. É uma capacitação simples. Ser explicado como é que pode obter uma chama. Como poder ter as máquinas. Como poder ter aquilo que são os instrumentos. Se a machapa é pequena. Como poder associar com outro. Para que a máquina agrícola. Pode ter a facilidade. Este é o. O ato que. São formados. Os munícipes. Para poder. Saber. Como é que o nosso grupo pode ser. Se o outro tem dificuldade. A outra tem de explicar. Que não. A máquina agrícola funciona assim. A nossa machapa. Tem de se localizar assim. Esse lugar a máquina não entra. Esse lugar dá para fazer. Esse tipo de atividade. E as atividades agrícolas. Consistem. Em cada época. Em produtos que lá. São postos. Zona de arroz. Zona de mandioca. Tem zona de urbícola. Assim exclusivamente.